Saúde a todos com a paz do Senhor Aqueles que estão na internet também Vamos colocar de joelhos e fazemos o clamor diante do nosso Deus Pai, nesta hora nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo Pedimos Senhor que Tu perdoe os nossos pecados Que todos nós possamos estar lavados E hábeis a entrar no Santo dos Santos E que possamos experimentar tudo Que o Senhor já tem determinado para o culto desta noite Abençoa cada vida Em nome de Jesus oramos Amém Os irmãos podem se assentar Abençoa cada vida Abençoa cada vida Amém. 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 O Senhor é digno de toda a honra 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 E eis que o Senhor é digno de toda a honra O Senhor é digno de toda a honra O Senhor é digno de toda a honra E depois do terremoto E depois do terremoto, um fogo Porém também o Senhor não estava no fogo E depois do fogo, uma voz mansa e delicada E sucedeu que ouvindo a Elias Envolveu o seu rosto na sua capa E saiu para fora E pôs-se à entrada da caverna E eis que veio a ele uma voz Que dizia Que fazes aqui Elias? Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, eu poderia dizer, isso é uma colocação pessoal, que a maior experiência que o homem pode ter com Deus, a maior experiência que o homem pode ter na sua vida é ouvir a voz de Deus. Não existe uma, do meu ponto de vista, não existe uma experiência maior do que você ouvir pessoalmente a voz do Senhor. Depois que você escuta essa voz, depois que você escuta Deus falar com você, depois que você escuta Deus se revelar a você, você nunca mais esquece. Não tem como. Você fica marcado. O Espírito Santo de Deus, ele te marca de uma forma que você nunca mais esquece. E você passa a segui-lo. Você recebe da parte do Senhor a transformação na sua vida. É um novo nascimento. Você pode até amanhã mais tarde, ou depois de um período, você pode até resolver e escolher largar o Senhor. é a opção sua. Você pode até amanhã desistir do seu chamado com Deus. Pode, é o seu direito. Você pode abandonar tudo, rasgar a sua Bíblia, negar a sua fé, mas de uma coisa que você nunca esquece. É daquele momento que Deus falou com você. Você nunca mais esquece. Não existe. Não tem como. Você vai para o mundo, você fica lá, e você vai ficar uma pessoa frustrada. Uma pessoa vazia. Por quê? Porque você perdeu a sua ligação com Deus. Porque a sua alma é aquilo que foi dada por Deus. A sua alma, ela almeja voltar para o céu. A nossa alma, o foco dela, o gol da nossa alma, aquilo que ela mais quer, é voltar para o Criador. E vai ficar essa luta no seu interior. Vai ficar essa luta constante, você lá no mundo, você longe do Senhor, a sua alma querendo a bênção. E por isso, o homem muitas vezes, ele entra em grande depressão, ele entra em grande frustração, um declínio total. porque ele nunca mais esquece. E às vezes, a sua, não é? A sua, o orgulho, muitas vezes, fala mais alto, e ele nega, ele rejeita, ele abandona, ele corre, ele anula a ação de Deus na vida dele. Mas interessante que, que ele nunca mais esquece. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala que, quando Deus fala com o homem, nós chegamos a uma conclusão. Esse Deus me conhece. Ele me conhece. Porque quando Deus fala, Ele fala aquilo que você está vivendo. quando Deus se revela ao homem, Ele se revela como o salvador da alma do homem. Ele se revela como aquele criador que nos conhece, que cuida, que zela, que tem amor. e você fala, realmente, eu estava enganado. O Senhor me conhece. Ele me conhece pessoalmente. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe a dor que existe no meu coração. Ele sabe o sofrimento. Ele sabe de coisas que meu marido não sabe, que a minha esposa não sabe, que o meu filho não sabe, que os meus pais não sabem. Meus irmãos, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é um Deus amor. O Senhor, Deus, é aquele que olha para nós e quando Ele olha, o olhar de Deus toca na profundidade dentro do nosso interior. Lá no centro, lá no núcleo, lá no centro do problema. Deus faz isso. Deus faz isso. Agora, existem muitas pessoas dentro das igrejas, evangélicas, igrejas que estão aí proporcionando esse ambiente espiritual para a operação do Espírito Santo. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, existem pessoas que cantam louvores, existem pessoas que vão aos cultos, pessoas que realmente um dia se entregaram a Deus, mas que não conhecem a diferença da voz de Deus para a voz de um qualquer. Pessoas assim. Existem pessoas dentro do Evangelho, pessoas que estão buscando, mas que não tiveram ainda uma experiência marcante com Jesus. por quê? Porque as suas vidas ainda não foram transformadas. Pessoas que não abriram o coração, pessoas que não deram ainda lugar para o Espírito Santo entrar, transformar por completo, tirar o velho eu, o velho homem, tirar o orgulho, tirar tirar o sentimento, tirar a mágoa, tirar a tristeza. Podemos até colocar aqui, o carro ferrado. Não é isso? Os carros ferrados, porque é uma linguagem, não é? De uma pessoa que não esquece, não é? Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que está sempre ali, você estende a mão, aí ela fala, está querendo alguma coisa, não é? A pessoa que não consegue esquecer o passado, não consegue perdoar, pessoas assim, pessoas que não tiveram ainda o novo nascimento, não são pessoas convertidas e que estão dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque elas não ouviram a voz do Senhor. Elas não tiveram a experiência de ouvir Deus falar no ouvido. Meus irmãos, o salmista, o salmista Davi, o rei Davi, ele, quando ele teve a sua experiência com Deus, Davi, ele ficou marcado pelo Senhor. E se nós abrirmos, quem quiser abrir, pode abrir lá no capítulo 29, Salmos 29, não é? Salmos 29. no verso 3 diz assim, Salmos 29, verso 13, diz assim, a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. olha só a experiência de Davi, não é? O rei Davi, ele procurou aqui em palavras colocar aquilo que foi a sua, o seu contato com Deus. Davi aqui, ele procura de uma forma bem, bem clara expressar aquilo que ele sentia pelo Senhor. quando ele ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor é como a majestade, a voz do Senhor é poderosa, sabe por quê, meus irmãos? Porque a voz de Deus transforma o coração do homem. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas, quando Deus fala, o homem para, quando Deus fala, o inimigo para, quando Deus fala, o mundo para, sabe por quê? Porque a voz do Senhor é cheia de majestade, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, foi ele que enfrentou a morte, foi ele que enfrentou o mundo, foi ele que enfrentou a decepção, foi ele que enfrentou a rejeição, Jesus é aquele que nos conhece, e a voz do Senhor é poderosa. Meus irmãos, agora, voltando aqui para o texto, nós vamos falar um pouco sobre o profeta Elias, não é? O profeta Elias, todos nós conhecemos muito bem o profeta Elias, o profeta Elias foi aquele que, através da sua vida, Deus operou milagrosamente, o profeta Elias até hoje, ele é falado em todos os seus atos, um homem de revelação, um homem de total comunhão com Deus, um homem de intimidade com Deus, um homem que enfrentou uma multidão de outros profetas, profetas de Baal, mais de centenas de profetas, de Baal, mais de quatrocentos, não é? Quatrocentos e cinquenta, mais algum, um tanto aí, através da sua vida, Deus operou milagrosamente em Israel, mas agora aqui no texto que nós falamos, nós lemos, fala um momento interessante na vida de Elias, Elias estava aqui no momento pior da sua vida, Elias estava fugindo da rainha de Isabel, ela tinha jurado ele de morte, amanhã tal hora você vai morrer, agora você imagina um homem como o profeta Elias, um homem que Deus falava com ele, podemos dizer, boca a boca, não é? Um homem que foi usado poderosamente por Deus, como é que esse homem agora se encontrava nessa situação, fugindo com medo? Para os irmãos terem uma ideia, Elias estava totalmente abalado, fisicamente abalado, mentalmente abalado, com medo, sabe o que Elias pedia ao Senhor? Senhor, eu quero morrer, não aguento mais, está difícil, Elias fugiu dias, não é? de onde ele estava, entrou dentro de uma caverna e ali ele escondeu, com medo da rainha Jezabel, a rainha Jezabel era a esposa do rei Acabe, todos nós conhecemos muito bem a história de Jezabel, o que ela fez, era uma mulher de uma outra nação, que casou-se com o rei Acabe, trouxe toda a sua idolatria, tudo aquilo que ela vivia, todo o seu ensino religioso, contra tudo aquilo que era o ensino do rei, do Deus de Israel, mas e o rei Acabe é aquele que deixava ela mandar, não é? O governo de Israel estava sobre ela, nenhuma novidade, não é? Do mundo hoje, não é isso? Desde aquela época, a turma já tomava conta do negócio, não é? Imagina, ela agora, com toda a sua maldade, os profetas que ela honrava, foram mortos, porque Elias havia orado ao Senhor, fizeram-lhe um acordo, fizeram tudo aquilo ali, foram mais de quatrocentos profetas contra um, e ali o Senhor honrou a vida de Elias, e naquele momento ali, ela ficou totalmente oprimida, mais do que ela já era, e jurou Elias de morte, Elias foge, e agora aqui Elias estava nessa situação terrível, longe da família, longe dos seus amigos, longe do povo, e agora ele pede ao Senhor a morte, agora você imagina isso? Meus irmãos, existe momento na nossa vida, que nós estamos igual Elias, existe momento na nossa vida, que nós entramos dentro de uma caverna, todos nós temos uma caverna para entrar, todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos momentos onde nós estamos emocionalmente abalados, sentimentalmente abalados, fisicamente abalados, espiritualmente abalados, existe momentos assim, servos de Deus, homens de oração, homens de ouvir a voz do Senhor, homens de pregar o Evangelho, homens que saem pelas ruas, pelas praças, testemunhando o poder de Deus, homens que são verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, mas existem momentos que nós ficamos com medo, existem momentos que nós ficamos abalados mesmo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum isso, a fraqueza vem, a tristeza vem, a angústia vem, o abatimento vem, não tem problema isso, sabe por quê? Porque somos falhos, o único que não se deixou vencer por nada disso, sabe quem foi? Jesus, o rei Jesus, o nosso salvador, mas nós homens, nós enfrentamos isso, iremos passar por isso, e você nunca passou, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, você pode esperar que talvez esse momento chegue, mais cedo que você espera, vai chegar, porque quando você está bem com o Senhor, quando você está buscando uma bênção do Senhor para a sua vida, as lutas aumentam, o adversário fica enfurecido, ciladas aparecem, investidas surgem, e você vai ficar até abalado às vezes, mas não tem problema, sabe qual é o problema? É você fugir, é você largar o Senhor, é você abandonar o seu chamado, como Elias fez, é você, não é mediante as provas, as lutas, a angústia, você dizer, não quero mais viver a salvação em Jesus, eu quero voltar, eu quero morrer, eu quero abrir mão daquilo que Deus me deu, esse é o erro, sabe por quê? Porque ele deixou de olhar para quem? Ele deixou de olhar para o Senhor, ele deixou de olhar para o alto, ele olhou mais para a luta do que para o Senhor, ele valorizou mais a luta do que a bênção de Deus, e poderíamos aqui agora falar de muitos outros, Pedro também foi outro, outro servo de Deus, usado por Deus, quando o Senhor falou com ele, não é, ele estava lá no barco também, com a tempestade, aí, todo mundo ali, vamos morrer, não vai, vamos morrer, o que fazer? Jesus agora aparece, andando sobre as águas, Jesus fala, Pedro fala, Senhor, me chama que eu vou andar também, o Senhor falou, então vem Pedro, e Pedro saiu do barco, e começou a andar, mas aí a onda, as ondas se levantaram, ele tirou o olhar dele no Senhor, e foi olhar para a onda, e ele começou a afundar, mas o Senhor foi lá, com toda a calma, estendeu a mão, e salvou Pedro, sabe por quê? sabe qual foi o erro de Pedro? Foi olhar para a onda, foi tirar o olhar dele, no Senhor Jesus, e muitas vezes, meus irmãos, quando o homem tira o olhar do Senhor, ele começa a afundar, ele começa a fraquejar, ele começa a negar a fé, aí que é o pecado, aí que é o erro, quando o homem larga o Senhor, ele foge do seu chamado, esse é o grande erro, aí eu te falo, mas Elias, sempre ouviu a voz do Senhor, Elias sempre foi aquele homem que ouviu Deus falar, e ele falar para o povo, não é? Deus se manifestava, Elias fala isso para o povo, Elias faz isso, Elias agora é aqui, Elias vai ali, meus irmãos, muitas vezes nós fraquejamos, mas vai chegar um momento, que o Senhor vai falar de uma forma especial, Elias estava dentro da caverna, e ali, ele pede ao Senhor, o Senhor fala, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, aqui não é o seu lugar, Elias, você não, eu não te levantei, eu não te preparei, eu não te capacitei para você andar fugido, não Elias, sai dessa caverna, sai para fora, e aí a palavra fala que, que apareceu, não é isso, cadê? Deixaram, derrubar, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que ele, no verso 10, que ele fala ali, que todo mundo fugiu, ele ficou sozinho, não é? A sua forma de, a sua forma racional de querer responder ao Senhor, Senhor, só eu aqui fiquei, Senhor, todo mundo fugiu também, todo mundo abandonou, não, a palavra fala que tinha outras pessoas também realizando a obra do Pai, ele não estava sozinho, não, ele pensou que estava sozinho, muitas vezes o homem pensa, olha, se não for eu, ninguém mais, não é? Não vamos entrar nisso aqui, mas agora Elias, ele estava ali, o Senhor falou com ele, e a palavra fala o seguinte, olha, e passou um forte vento, que fendia os montes, e quebrava as pedras, onde o Senhor não estava no vento, sabe por quê? porque a bênção de Deus, ela não vem para destruir, Deus quando se revela o homem, ele não vem para destruir, para expor, para colocar o homem na dificuldade maior, para colocar o homem numa exposição tamanha que ele fique exposto, não, o Senhor quando se revela o homem, é de uma forma especial, não é de uma forma agressiva, um vento que vem quebrando tudo, destruindo tudo, não é isso, não precisa disso, o Senhor não estava no vento, porém, porém, depois do vento, vem um terremoto, pior ainda, não é? Quem aqui já viu o terremoto, ou que já viveu essa experiência de passar por um terremoto, é terrível isso, eu nunca vi, graças a Deus, já passei por furacão, alguns, não é? Mas terremoto, pelo menos aqui na Flórida, eu acho que não vai ter terremoto não, mas tem pessoas que já viveram essa experiência, é um negócio terrível, você não sabe, você não tem o que esconder, tudo começa a cair na sua cabeça, de cima para baixo, é teto, é telhado, é parede, tudo, fundação, tudo trinca, tudo racha, Deus também não está nisso, depois veio o fogo, porém também o Senhor não estava, e Elias sabia muito bem de fogo, a experiência dele com os profetas de Baal, foi no fogo, o fogo veio, lambeu a água, e ali, não é isso? a sua oferta ao Senhor, o seu altar, foi aceito por Deus, e o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada, e quando Elias ouviu essa voz mansa e delicada, ele entendeu, que ali estava o Senhor, meus irmãos, e é esta voz mansa e delicada, que quer falar hoje com você, essa voz mansa e delicada, que quer se revelar a você, que está aqui na igreja, e que estão nas outras igrejas, que estão também em casa, os irmãos que estão em casa, essa voz mansa e delicada, essa é a voz do Senhor, você não escolheu estar aqui hoje, você não escolheu servir ao Senhor, o Senhor te trouxe, o Senhor te buscou, o Senhor te tirou do mundo, o Senhor tirou da angústia, onde você estava, e o Senhor se revelou a você, e foi dessa forma aqui, olha, uma voz mansa e delicada, que muito falou ao meu coração, e tem falado ao seu coração, por isso você precisa, orar ao Senhor, Senhor, eu preciso ter discernimento, para entender, quando é o Senhor, que está falando comigo, para que as vozes, que existem no mundo, os conselhos do mundo, não é, os conselhos daqueles doutores, que dizem conhecer, psicólogos, analistas, Senhor, para que essas vozes, não confundam, confundam a minha mente, mas que eu saiba diferenciar, quando é o teu Espírito, falando comigo, e que a tua voz, mansa e delicada, possa marcar o meu coração, selar a minha vida, carimbar o meu passaporte, carimbar o meu coração, com a salvação em Jesus, meus irmãos, esse culto foi preparado para isso, porque existem muitos caminhos, existem muitas formas, do homem, querer ir a Deus, mas existe, um só caminho, a Bíblia nos fala, que existe um só caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus, e nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa ser, mais uma vez, tocado, por essa voz, e que você nunca mais, saia da presença do Senhor, que você nunca mais, olhe para o homem, que você nunca mais, olhe para a falha do homem, para o mundo que está, para as ofertas, que aí estão, mas que você esteja focado, somente no Senhor, amém, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos abençoe, Amém. 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 Realmente nós nunca poderemos esquecer da sua voz. Por isso nós louvamos por essa palavra maravilhosa, porque o Senhor se fez presente conosco. Nós agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, fica aqui uma pergunta. O Senhor já falou com você? Quando foi que Deus falou com você? Você se lembra? Quando foi a última vez que Deus falou com você diretamente? Através dos dons? Através da palavra? Quando foi que Deus se revelou a você? Tem muito tempo? Então você precisa orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Não peça a morte, mas peça a vida em Jesus. Peça a Deus um renovo na sua vida espiritual. E olhe para o Senhor. Não olhe para os lados. Não olhe para as lutas. Olhe somente para o Senhor. Amém. O Senhor dava alguns dons. E um dos dons, o Senhor mostrava um homem que está com as suas sandálias, já, sandálias dos seus pés. Eu vou ler a visão literalmente, depois nós vamos discernir o dom. Um homem com as suas sandálias, já, todas estragando, ali algumas partes já começando a descolar. E isso dificulta muito. Quem é que já tentou andar com a sandália, essa sandália havaiana, que negócio abre? É complicado, né? Imagina, você tem começado a querer andar com a sandália, o pé escorrega, a sandália fica, não é? Não tem como. Tem um homem andando aqui dessa forma. A sua vida espiritual está um arraso. A sua vida espiritual, a sua posição com Deus está um arraso. E quando ele andava, ele machucava os pés, não é isso? Muitas pedras, mas nessa noite, o Senhor está dando a você que o dom foi identificado na sua vida, que o Espírito Santo falou com você nessa noite através desse dom, tá? Através da palavra, através da sua situação, às vezes você quer largar, você quer abandonar, o pecado fala mais alto, não é isso? O erro, o mal, mas olha, não é isso que Deus tem pra você. Deus tem pra você sandálias novas, uma nova caminhada, uma vida nova em Jesus, a salvação em Jesus. Isso só depende de você. Não depende de ninguém mais, não depende da igreja, a culpa não é da igreja, a culpa não é do Zoom, a culpa não é do presbitério, a culpa não é do pastor. O erro é nosso. Elisa aqui, olha, um monte de Senhor, eu sou o único que fiquei, não é? Eu sou o único, Senhor, fazendo a tua obra, não é não. Não é. Igual você tem muitos, melhor ainda do que nós, não é isso? Tem. O erro não é... O Senhor mostrou a sua sandália, está precisando de ser jogada fora, de você receber aqui uma salvação em Jesus, caminhar em Jesus. Amém? Então você precisa orar, né, Senhor? Tem misericórdia na minha vida. Eu preciso de uma bênção, Senhor, não posso ficar aqui nessa caverna. Eu preciso ouvir a tua doce voz, mansa e delicada falando ao meu coração. E o Senhor já falou. Agora você tem que aceitar, identificar isso. E o Senhor mostrou também uma outra senhora que tem orado a Deus, já há algumas semanas, a respeito de uma decisão importante que ela precisa tomar. E nessa noite, durante o culto, ela viu, da parte do Senhor, que essa decisão, ela vai ser dada no momento em que ela consultar o Senhor, orar o Senhor e levar esse assunto no altar do Senhor. Aí você vai ter o sinal verde, não é? Aí você vai ter a confirmação. E não é coincidência. Ah, vou esperar chover. Se chover, é porque Deus está falando. Não existe, não. Deus, quando Ele fala com o homem, Ele fala claramente. E quando Ele fala, não fica dúvida. E quando Ele fala, Ele marca. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz isso. Não fica dúvida nenhuma quando Deus fala. Então você precisa orar ao Senhor, não é? E buscar do Senhor uma decisão. Senhor, é isso? Abre a palavra e Deus vai falar com você. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado. Sabemos, ó Deus, que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. Não tem faltado a direção da parte do Senhor. Não tem faltado o sustento. Não tem faltado a doutrina. Não tem faltado, Senhor, o ouvir da Tua voz. Agora pedimos, ó Deus, que Tu possas receber a nossa adoração, o nosso louvor e agradecimento aos feitos do Senhor nas nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor. E nos dê uma noite de descanso na Tua presença. Visita os corações com sonhos. Revela-se a nós, Senhor. Oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces eternas, consolações do Espírito Santo, são derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Chegamos ao final, estamos chegando ao final de mais um culto, não é? Que você em casa precisa de uma assistência. Estamos aqui, os diáconos, os obreiros. Tem também alguns obreiros aí assistindo os irmãos também pelo Zoom. Basta você levantar a sua mão e se identificar que nós vamos orar por você. Amanhã é o grupo B, não é? Hoje foi o grupo A, amanhã é o grupo B aqui na igreja e os demais irmãos vão assistir pelo Zoom, não é? Amém. E nós despedimos de todos, os irmãos de Marieta, Houston, os irmãos de Pampers vão em casa e a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.